Não importa se ela é puta há muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento Ela toca não para Esse é meu mano Betelope É um monstro Tá que não para Tempena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Tempena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Não importa se ela é puta há muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento Ela toca não para 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 Tempena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Tempena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Tchau Tchau